E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, eu sou o Thiago Franklin e você está no meu canal onde encontra o conteúdo diário do Botafogo aqui no YouTube. Todos os dias são três vídeos pra vocês. De manhã tem o giro de notícias por volta de oito e meia da manhã. Agora você tem o almoço com o TF, onde a gente fala sobre as coisas que aconteceram na manhã do Botafogo e ao final do dia nós temos o Noite Alvinegro, o TF responde algum vídeo ou pouco pra gente fechar o que aconteceu no dia alvinegro. Então é muito importante que você que é um assíduo aqui no canal, que deixe o like, inscreva-se, compartilhe e continue dando essa moral para esse careca que nos fala. Hoje estamos faltando aí quase 500 inscritos pra gente bater a marca de 69 mil. Então me ajudem aí, deem essa moral porque é muito importante que você, torcedor botafoguense, continue ajudando este careca, continue ajudando o canal que é pra você, glorioso, torcedor botafoguense como eu sou. Só que tem uma diferença, sou jornalista, então eu estou mais próximo das notícias pra trazer pra vocês. Depois dessa longa explanação aqui no começo, vamos falar o que nesse almoço com o TF de hoje. Primeiro uma notícia do UOL, que a gente meio que esperava em relação aos jogadores da base que serão emprestados. O Bernardo Gentili trouxe quatro nomes e não me surpreendeu, vamos falar sobre isso. Barrandegui treinou pela primeira vez com a equipe do Botafogo hoje, fez uma atividade pela manhã e de repente pode estar aumentando a sua possibilidade dele estrear no Campeonato Estadual do Rio. E além do bravo e nobre Marcos Vinícius, que segue só treinando a parte depois daquela contusão que ele teve após um gol no Campeonato Brasileiro. Marcos Vinícius é de vidro, é complicado. Vamos começar de trás pra frente. E além do Varley, o pessoal me perguntando sobre o Varley, vou começar com esse tema. Varley, o Botafogo ainda segue tentando convencer o Santa Cruz. Existe um bom relacionamento entre as partes, o Santa Cruz ficou um pouquinho chateado devido àquela situação do empréstimo do João Paulo, onde o Botafogo vai receber 100% da primeira parcela, teoricamente, da negociação. E o Santa Cruz achava que tinha direito também de receber alguma coisa, mas por ser empréstimo o Botafogo irá receber 1.250.000 dólares nesse primeiro momento. No segundo momento, em que a equipe americana for pagar a segunda parte, o Botafogo aí sim tem que dar 40% do que tem a receber. Porque tem aquela diferença de direitos econômicos e federativos. O Botafogo é detentor dos direitos econômicos e federativos. O Botafogo, por ser empréstimo, barulho aqui agora neste momento, o Botafogo repassou os direitos federativos para o João Paulo. Vamos apertar um pausa aqui, porque esse barulho dessa terra vai atrapalhar vocês ouvirem. Se ela voltar, eu aperto o pausa. Ela voltou. Com certeza, esse rapaz que está usando aí a esmerilhadeira não é botafoguense. Ele deve ser flamenguista, tricolor ou vascaíno, porque ele está trabalhando toda hora. Várias vezes. Se ele voltar aqui, eu aperto o pausa. Esse vídeo não ter edição, será postado direto. Então, é isso. O Botafogo tenta convencer o Santa Cruz e, de novo, indo para o lado da notícia dos jogadores do Botafogo que estão na lista de empréstimo, o Botafogo tenta usá-los para facilitar a negociação. Os jogadores, segundo o Bernardo Gentili, que estão na lista são o meio campo Gustavo Guchecha, que eu fiz um vídeo ontem à noite falando sobre ele, sobre a decepção que ele foi nas últimas partidas e voltou o barulho. Voltou o barulho, até mudei de local aqui para continuar a gravação desse almoço com TF, porque ele não vai ter edição, ele vai ser postado direto. Então, o Botafogo usa esses atletas, está usando esses atletas, no caso, o Buchecha. Já falei ontem no vídeo à noite aqui no canal, quem não viu, vou colocar aqui ao final para você clicar sobre a minha decepção. Estou sendo muito xingado, hein? Nossa Senhora, como tem pessoas que não sabem nem bater em relação ao tema, só porque eu falei algumas coisas do Buchecha que eu achava ele um bom jogador. Tem muita gente ali me xingando, sendo bem grosseiras, acho. rapaz, como tem gente que não sabe discutir, e eu falei no final do vídeo, né? Vamos discutir numa boa, vamos, coloque seu ponto de vista com educação e tem gente, rapaz, pegando bem pesado. Lucas Campos, um jogador que tem um contrato até o final do ano, teve a renovação e acabou não rendendo, também está nessa lista. O Lucas Barros, lateral esquerdo, que eu já falei, não é lateral esquerdo. Para mim, esse jogador é um homem menino que pode se virar, jogador vai ser do meio para frente, do meio para trás, ele não rende. E também o Igor Cássio é outro jogador que também pode sair do Botafogo. Igor Cássio decepcionou muito ontem, né? A gente vê a decepção dele, por quê? Como ele decepcionou? Porque a gente vê como foi o Rafael Navarro que entrou após tudo o que aconteceu e ele conseguiu mostrar mais do que o próprio Igor, né? O Navarro, um moleque mais jovem, veio circulando o jogo, veio buscando outras situações, veio fazendo um papel mais, como que eu posso falar, né? Mais de jogo, centroavante, centroavante quer sair para buscar o jogo e acabou aquela desculpa em relação ao Igor. Ah, ele não está jogando bem porque ele não é jogador de lado de campo, ele é jogador de frente, coisa e tal, papapá, centroavante. Não deve, ontem a atuação dele foi deplorável, algumas bolas passaram perto dele, ele nem chegou a tocar, se a gente for pegar ali a quantidade de vezes que ele tocou na bola, acho que foi algo quase que nulo, não foi nada bem o menino Igor Cássio nesse jogo, menino não, né? Já passou dos 22 anos aí, já saiu do âmbito ali de menino, de repente é uma saída, será muito boa para eles. Para uma experiência, a gente coloca dois exemplos aí. O três, né? Vamos colocar como que o empréstimo... Quatro! Como alguns empréstimos, ainda mais para a banda de Pernambuco, funciona bem. Igor Rabelo, zagueiro, ia ser dispensado pelo Ricardo Gomes e lá no Náutico virou general, ganhou força, jogou a Libertadores, foi vendido por mais de 10 milhões. Igor Rabelo, abrindo parênteses aqui, foi barrado no Atlético Mineiro para o Gabriel. É, o Gabriel barrou o Igor Rabelo na primeira partida do Galo na temporada de 2020. O Gabriel formou uma dupla com o Hever na estreia do Clube Mineiro no ano. Além disso, você teve o caso do Sassá, que também conseguiu brilhar na equipe do Náutico e depois voltou para o Botafogo com mais gana, jogando melhor, tendo um ano um pouco mais, como que eu posso dizer, útil em 2016. Ele foi emprestado em 2015, em 2016 ou 2014, agora não me lembro. Acho que foi em 2015, na época da Série B. Ele não jogou a Série B pelo Botafogo, não. Ou eu estou equivocado, em 2014 que ele foi emprestado, não sei. Então agora deu um lapso de memória aqui. E voltou funcionando bem, o Botafogo conseguiu não fazer o negócio melhor porque estava com aquela situação contratual, teve problemas na época da renovação. Então você teve mais esse problema em relação ao Sassá, mas o jogador que performou depois da sua volta, além do Leandrinho e do também, do Ezequiel, que foram para o esporte e jogaram muito bem. Então falta só os jogadores irem para o Santa Cruz e formar ali no trio de ferro de Pernambuco três bons momentos e o Botafogo conseguir fazer com que esses jogadores rendam. Além do Enderson também, que o Enderson é um jogador que deixa muito a desejar no Botafogo. Eu coloquei o Igor Cássio por minha opinião. Acho que ele deveria também entrar na lista de empréstimo. Então os quatro que o Bernardo Gentili colocou são Bochecha, Lucas Campos, o Enderson e o Lucas Barros. E o Igor Cássio está aqui, por minha vontade e risco. Acho que ele deveria sair também para ganhar uma rodagem. A situação do Varley é essa. A situação dos jogadores que estão para sair também é essa. Vamos para finalizar esse vídeo falar do Bahandegui. Bahandegui que chegou no último sábado lá ao China Park. Treinou com o grupo hoje, uma atividade, uma movimentação pela manhã. E, de repente, se tudo estiver certo, até na sexta-feira o nome dele aparecer no Bira da Federação, ele poderá atuar pela primeira vez com a camisa do Botafogo. De repente, ficando ali no banco de reservas para a estreia do campeonato da equipe principal do Botafogo no próximo domingo, às 19h, no estádio Newton Santos contra o Macaé. É vencer ou vencer. É o primeiro vencer ou vencer do Botafogo no ano. É na partida contra o Macaé. E a exigência, a cobrança, será muito grande. Porque o técnico Alberto Valentim pediu que a equipe tivesse um período maior de pré-temporada. Serão praticamente três semanas de trabalho com um jogo. O jogo treino a gente não coloca aí para avaliação. Porque nunca você vê, até a Seleção Brasileira, quando faz jogo treino, é sempre jogadores não colocam pé dividida, estão com a camisa de treino. Mas com camisa de jogo, o Botafogo fez um amistoso e duas partidas oficiais. Ganhou um jogo e perdeu dois. Então, nessa partida contra o Macaé no próximo domingo, o Botafogo precisa vencer. É vencer ou vencer. Porque só assim pode conseguir a sua classificação para o Campeonato Carioca, para as finais do Campeonato Carioca. Ainda bem que eu vim aqui para dentro, né? Vocês estão podendo ouvir de fundo ainda aí a Serra. A Serra Maldita, atrapalhando aqui a gravação do vídeo. Mas o rapaz está trabalhando, eu também estou trabalhando. Ele não pode parar o trabalho dele para eu conseguir fazer a gravação do meu vídeo. Cada um fazendo o seu e eu tento ajudá-lo vindo aqui para a parte interna. E Marcos Vinícius, né, cara? Marcos Vinícius é complicado. Marcos Vinícius é um jogador que veio na negociação do Sassá. Falei do Sassá agora há pouco. E o Marcos Vinícius nunca performou com a camisa do Botafogo. Teve alguns bons momentos no seu início, na sua passagem. Mas depois a parte física deixou a desejar. É um jogador que tem o seu contrato terminando após o Campeonato Carioca. E com certeza não terá o seu vínculo renovado, né? É um jogador que até tem uma certa qualidade, mas não consegue jogar. Não consegue jogar porque o físico dele é horroroso. É horroroso, horroroso. Então esse foi o Almoço com o TF. Espero que vocês tenham gostado desse resumão do que aconteceu na manhã de hoje do Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Porque aqui o canal do TF é o conteúdo feito pra você, torcedor botafoguense. O Rochefeu, o conteúdo do canal do TF é bom. Tomem junto com aquele abraço. Fui, fiquem com Deus. Duas indicações de vídeo aqui pra você. E outro detalhe. Mais tarde tem aqui o Noite Alvinegro. Fui.